Eu quero apresentar pra vocês Meu pai Edinson Aquela inspiração na música, viu? Hoje vocês vão conhecer de onde eu herdei meu dom Seja bem-vindo Tô caindo fora Não te quero Não te quero mais Preciso ir embora Não me procure jamais Vou partir pra outra Pois eu sou mulher de valor Chega de me usar e depois me dizer Bye-bye Tô jogando duro Você percebeu E é por isso mesmo que agora quer ser meu Chega de ciladas De cartas margadas De joguinho sujo Eu já não te quero mais Eu não te quero mais Vai embora Vai embora Deixa eu viver A minha vida por favor Eu não concordo com seu jeito De viver meu grande amor Não queria dividir você Com mais ninguém Vou embora Vou embora Cheguei no meu limite Tô caindo fora Foi sua mentira Que me ensinou Eu não quero mais ser seu bibelo Eu não quero mais Eu não quero mais Ser seu bibelo Eu não quero mais Eu não quero mais E é por isso mesmo que agora quer ser meu Chega de ciladas Chega de ciladas De cartas marcadas De joguinho sujo De joguinho sujo Eu já não te quero mais Eu não quero mais Eu não te quero mais Vai embora Deixa eu viver A minha vida por favor Eu não concordo com seu jeito De viver meu ex-amor Não queria dividir você Com mais ninguém Vou embora Vou embora Cheguei no meu limite Tô caindo fora Foi sua mentira Que me ensinou Eu não quero mais ser seu bibelo Eu não quero mais Eu não quero mais Ser seu bibelo Eu não quero mais Que prazer cantar com o senhor, viu? É um sono realizado Dança um pouquinho, dança um pouquinho Oh, que coisa Tô caindo fora Mais onde... Especial dito Tô caindo fora Fica Tô caindo fora Tô caindo fora Tô caindo fora Obrigado.